Seguidores das redes sociais do Sobralense, bom dia, segunda-feira, dia 25 de janeiro, manhã chuvosa, estamos agora na rua Raimundo Rodrigues, no bairro Sinha Sabóia, mostrando um pouco do movimento nessa manhã de segunda-feira, manhã chuvosa. Bom dia, tivemos aí um final de semana bastante violento em nossa cidade, pelo menos três homicídios ocorreram de sexta-feira até ontem. Para você que acompanha o Sobralense, estamos na rua Raimundo Rodrigues, no bairro Sinha Sabóia, mostrando um pouco do movimento, manhã chuvosa, manhã de segunda-feira. Para você que acompanha o Sobralense, iniciando a semana, aliás, iniciando a segunda-feira, com muita chuva em nossa cidade. Abraçar você que acompanha o nosso canal, você que é da região e hoje mora em outros lugares do país, estamos mostrando um pouco desse movimento para você que acompanha o Sobralense. Estamos agora na Avenida Senador Fernandes Távora. O trabalho do Sobralense é em nome da farmácia Donato, que fica localizada na rua Caetano Figueiredo, aqui no Sinha Sabóia, na Coab 1. O número da localização da farmácia Donato é o 1669. Fica ali na entrada da antiga Unidade Mista de Saúde. Para você que chegou agora aqui na nossa live, estamos apenas mostrando um pouco da manhã de segunda-feira. chuva em Sobral. E aí, na sua cidade, como é que está chovendo também? A finalidade do nosso vídeo é apenas para mostrar um pouco dessa manhã. Abraçar você que está aqui assistindo a gente, você dona de casa, você trabalhador que está nesse momento ligado às informações de Sobral e região. O que acontece em Sobral, na região, no Ceará e no Brasil e no mundo, você acompanha aqui no Sobralense. Esse vídeo é destinado às pessoas que estão em outras regiões do país. Estamos mostrando um pouco dessa manhã de segunda-feira. Infelizmente, acordamos com uma notícia triste. Perdemos um médico, o doutor Ricardo Barreto Dias, médico oftalmologista. Também ex-prefeito de Sobral, morreu por complicações da Covid. Infelizmente, perdemos um grande homem, doutor Ricardo Barreto, ex-prefeito de Sobral. E há alguns dias estava em Fortaleza, tentando se recuperar da Covid. Infelizmente, foi vencido pela essa maldita doença. A toda a família, os nossos votos de pesar. É assim. Estamos na Avenida Senador Fernandes Távora. Abraçar você que está assistindo aqui a nossa transmissão. Acácio, bom dia. Bom dia, Acácio. Ronaldo Pontes, Rafael Costa. Ligado aqui na nossa live. Diretamente de Padre Linhares. Mas, Massapê, Rafael Costa, está chovendo aí. Bom dia também para o César dos Santos. O César está assistindo aqui a nossa live. Como é que está aí a sua região? Está chovendo também? Em Sobral amanheceu. Com o tempo nublado e agora há pouco caiu uma chuvinha. Jaci Alves, também está assistindo a gente. Estamos na Avenida Senador Fernandes Távora. Nos aproximando da ponte Alton de Alencar. Ali na frente, a estação do VLT. É assim amanhã de segunda-feira. Vamos até ali no arco. A bateria aqui do telefone está com pouca carga. Mas dá para a gente ir mostrando um pouco aqui do movimento na nossa terrinha. Estamos passando sobre a ponte Alton de Alencar. Ali do lado direito, bairro Pedrinhas. A continuação da margem esquerda, que os Sobralense estão apelidando de Dubai. Dubai das Pedrinhas. A noite aí é bastante movimentado. E o Sobralense muito criativo. Já estão chamando aí Dubai das Pedrinhas. É isso aí. Ô Mário Silva, bom dia para você. Que Deus cuide aí da sua vida, da vida dos nossos internautas. Que as coisas boas aconteçam aí na vida, nas vidas dos nossos amigos internautas. Vamos passar aqui sobre esse trilho. Olha aí, o rapaz caiu aí na moto. É muito complicado essa passagem aqui. Muito complicado. Principalmente quando chove. Olha ali, outra pessoa acabou caindo ali. Muito complicado essa passagem dos trilhos aqui das Pedrinhas. A gente visualizou ali uma pessoa que sofreu um acidente. E uma senhora também que acabou sofrendo ali um acidente nessa passagem dos trilhos aqui do bairro Pedrinhas. Então você que é motociclista, passa por aqui, por esse local, aqui da Fernandes Távora, entrando para as Pedrinhas. Muito cuidado. Principalmente nesse período chuvoso. Os trilhos ficam lisos, escorregadios. E as pessoas acabam sofrendo acidente. Principalmente os condutores de motocicleta. Estamos agora no bairro Pedrinhas. Vamos fazer aqui o retorno. A gente entra agora na Avenida do Toguarani. Uma das opções é essa daqui. Tem que fazer essa curva toda aqui. Tem o pessoal da Enel trabalhando aí. Fazendo o reparo aqui. Bom dia para a Flávia Lima. Estou no mercado, centro de Sobral. Vende colchas de cama, lençol, toalha, de banho, kit de cozinha. É isso aí. Um abraço para você. Minha pequena empresária. A gente vai ter que sair aqui porque vem um veículo ali, né? Está tendo uma obra aqui. Muito bem. Estamos no centro. Aqui na Avenida do Toguarani. Vamos pegar a Bolevar do Arco. Seguindo na Menino Deus. A finalidade desse vídeo é apenas para mostrar um pouco do movimento aqui em nosso município. Segunda-feira, dia 25. Manhã chuvosa. Infelizmente, acordamos com a notícia triste que foi a partida do nosso amigo, do médico de Sobral, oftalmologista, doutor Ricardo Barreto Dias. Foi vencido aí pela Covid. Mais uma vítima da Covid em Sobral. O ex-prefeito, doutor Ricardo Barreto. E aqui é o ex-anel do Cid, né? Como ficou conhecido aqui. Era conhecido como anel do Cid ou a rotatória da Avenida Doutor Guarani. O prefeito Ivo Gomes fez aqui uma ampliação. Tirou a estação do VLT ali na frente. Deslocou mais ali para o lado direito. Ainda não está concluída a obra da estação do VLT. A Graça Coelho está pedindo o zap do Sobralense. Anote aí o meu. É o 999-22-8003. O do Gleison Torres é o 992-28-74-54. Vamos encerrar. A carga aqui do telefone está zerando. E foi um vídeo apenas para você que é de Sobral ver um pouco a cidade, matar um pouco da saudade do nosso município. Abraçar a Celina, está no Jaibaras, dizendo que está chovendo lá. É isso aí. Obrigado pela informação. E a nossa transmissão está encerrada. Que foi em nome da Farmácia Donato. Repetindo. Farmácia Donato fica no Ciança Boia, na Coab 1, na rua Caetano Figueiredo, no número 16.009. Para você que ficou comigo, bom dia, bom trabalho e vamos à luta.